Deja Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Deja 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 me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Batando nossa história A metade de mim Vai me ligar Vai me ligar Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história Matando nossa história A metade de mim Deja 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 Quero esquecer